Uma professora corrigiu 357 provas em 3 dias. No primeiro dia, ela corrigiu a terça parte do número de provas que corrigiu no segundo dia. E no terceiro dia, ela corrigiu 15 provas a mais do que o dobro de provas corrigidas no primeiro dia. A diferença entre o número de provas corrigidas no segundo dia e o número de provas corrigidas no terceiro dia é igual a... Então, gente, vamos fazer aqui as anotações, certo? Vamos criar aqui a estratégia de interpretar esse problema. A primeira anotação aqui vai ser o número de provas que a professora corrigiu no primeiro dia, certo? Vamos também colocar o do segundo dia e por fim do terceiro dia, tá? O que a questão diz? Que no primeiro dia, ela corrigiu a terça parte do número de provas que ela corrigiu no segundo dia. Então, vamos dizer que no segundo dia, ela corrigiu o número de provas X, tá? Sendo assim, no primeiro dia, ela corrigiu um terço de X, ou seja, X sobre 3, beleza? E ela diz também, ó, a questão diz também que no terceiro dia, ela corrigiu 15 a mais do que o dobro de provas corrigidas no primeiro dia. Então, assim, ó, o dobro, né, do primeiro dia é o quê? Duas vezes X sobre 3, ok? Só que a crescida de 15 a mais, né? A crescida de 15, melhor dizendo, tá? Então, eu tenho essa seguinte situação, então, somando, tudo isso aqui, gente, tem que dar igual a quanto? A 357. Então, eu posso escrever assim, ó, a equação dessa forma aqui, ó, X sobre 3, ok? Mais X, beleza, que é do segundo dia. Aí, do terceiro dia, eu tenho o quê? 2X sobre 3, tranquilo? Mais 15, igual a 357. Pronto, aqui eu tenho a minha equaçãozinha aqui pronto para resolver, tá? Então, aqui é o seguinte, eu vou repetir aqui o X, tá? X, aí eu vou somar 1 terço de X mais 2 terço de X, ó. O que você faz? Repete o denominador, que é 3, tá? X mais 2X dá 3X, beleza? E eu já vou passar esse mais 15 para o segundo membro. Então, vai ficar 357 menos 15, certo? Fazendo aqui essa soma, pessoal, eu posso eliminar esse 3 com esse 3, tá? Aí, vai ficar X mais X, isso aqui é igual a 2X. E do outro lado, fica 357 menos 15, vai dar 342. Então, o meu X aqui vai ser igual a quanto? A 342 dividido por 2, certo? Fazendo essa divisão, pessoal, o meu X aqui é igual a 171, tá? Então, eu já encontrei agora o valor de X, que é 171. E o valor de X, pessoal, é o número de provas que essa professora corrigiu no segundo dia, tá? Então, aqui no segundo dia, eu já sei que ela corrigiu 171 provas, tá? Deixa eu só ajeitar aqui. Pronto, no segundo dia, ela corrigiu 171 provas. Já sei disso. Só que a questão está pedindo o quê? A diferença entre o número de provas corrigidas no segundo dia e o número de provas corrigidas no terceiro. Só que no segundo dia, eu já sei. Então, no terceiro dia, vai ficar assim, ó. Duas vezes, né? Que é o dobro, né? De X sobre 3. No caso aqui, o X é 171 sobre 3. Mais 15, tá? Isso aqui é a expressão que vai me dar o número de provas do terceiro dia. Dividindo, pessoal, 171 por 3, nós vamos obter 57, tá? Vamos obter 57. Aí, vai ficar mais 15. Aí, como isso aqui é uma expressão, né? Eu resolvo a expressão numérica, eu resolvo primeiro a multiplicação. 2 vezes 57 dá 114. 114 mais 15, pessoal. Quanto é que é 114 mais 15? 129. Beleza? Tranquilo? Agora, o que a questão está pedindo, gente? A questão está pedindo a diferença entre o segundo dia, ou seja, o segundo dia é quanto? 171, tá? E o terceiro dia. O terceiro dia, acabei de encontrar, que é 129. Fazendo a subtração, pessoal, 171 menos 129 dá exatamente 42. C2, certo? Então, o nosso item aqui para essa questão é a letra C de casa. Beleza, pessoal? Então, gente, se você gostou da resolução, já deixa aí o seu like e se inscreve no meu canal que eu vou ficar muito feliz. Beleza? Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.